Olá, reto Undil. Há pouco tempo, você foi introduzido para o público quando tem a existência. Undil na existência, não no progresso em Lourão. Você tem o papel que eleva a qualidade da educação? Undil é nessa universidade privada. Não é composta de faculdade. Não é composta de faculdade, não é composta de faculdade. Nós temos várias universidades, mas a construção precisa de uma matéria. Precisa de educação, fontes de ideias importantes. E o Raícelo é uma grande educação, uma boa rede de agricultura. É uma parte importante. Mas a visão, a missão da universidade, onde ele ia, Então, se prepara uma qualidade, Ele se lidera o processo neotômago. A tuto é uma processão, Ele tem que conhecer para a rede de existência, Qualidade de ensino, Aremos com os estudantes, A gente com os professores. Também, Qualidade de ensino, A gente tem que prepara. Não sei se o professor, A gente tem que preparar. Universidade Diliga, Universidade Suásta, Universidade Privada e Diliga. Lá hoje eu tenho 17 anos de independência, mas eu ainda não estou aqui. Eu não tenho esse desafio, mas não é educador, não é instituição, eu tenho que preparar para atingir as metas. Agora eu tenho que falar, a situação lá hoje eu tenho que resolver, eu tenho que ir lá. E agora eu tenho que fazer uma coisa, a gente não tem que ir para não precisar. Nós vamos nação da CIPLP, mas eu não tenho que fazer curso e oferecer. A qualidade eu tenho que ir, eu tenho que ir para ação de uma acreditação. Mas eu tenho que ir para a instituição, que eu tenho que ir para o tempo, que eu tenho que ir para o tempo e a gente não tem que ir para fazer. Eu tenho que ir para o tempo e eu tenho que ir para o tempo, a Universidade da Síria e a Rai Lirga e a Rai Lara não é para si. Também não tem a presença do governo do União, é importante ter que ir a Rai Barca e a carga exige de qualidade, então, controle se não tem o governo, mas lá os ditos controlam para você que é lá, mas bem, isso tem que acompanhar o fato, em termos de financeiro, em termos de qualidade, pensar para forrar tudo, então, são regras que dizem para ser o doutor do Beltuíri. E também a Universidade da Síria, a minha avó, e a minha cooperativa é a Ana, e a credição primeiro, a gente tem que ir a Fai Lã Subarac, mas depois a gente domina a Téia, a gente tem que ir a Rai Luribê, a gente tem que ir a Rai Luribê, a gente tem que ir a Líona, a gente tem que ir a Rai Luribê, mas a gente tem que ir a licença de personal, a gente tem que ir a programática, a gente tem que ir a preparar o Nafati, a gente tem que ir a pontos de nível importante, primeiro tem que ir a docento de nível qualificado, e agora a gente tem que ir a postura na do tournament, o mestrado, e aqui a gente tem que ir a deal, a gente tem que ir a löhar, a gente tem que ir a licença de mya, a gente tem que ir a recruta, a gente tem que ir a Nafati, a gente tem que ir a Lúbina, e tem que recrutar para ser alumínio, depois avançar para o mestrado e o doutoramento. Obrigado. 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 Agora a universidade dele, agora ele está registrando por volta de oito mil. Mas também a situação é muito importante, mas ligado com a economia. A carga da escola é a capacidade econômica, e também a situação política é muito importante. E o impacto é muito importante para os estudantes de sua escola. E a situação é que todos têm escola, mesmo escola é pública ou privada, mas se tem que manter, também é direito a essa rua. Mas se você for a escola, normalmente a escola é muito importante, então a gente vai ter condições para a escola. Então tenta o ensaio para ter uma propriedade de oito mil. Mas bem, então eu tenho conhecimento, docento devento e tal. Docente, muito com funcionário. E se você não for o passado, o estudante se fala. Total, valor é a nossa docente permanente, valor é contratado. E o perfil é especializado em áreas diferentes. Se o perfil é especializado, não é preciso. Se o perfil é especializado, é preciso. E também nós acompanhamos a Universidade de Rai Lara, e nós nos cooperamos para o ensaio, e oferecer cursos para os estudantes. Qual é a facilidade? Qual é a facilidade? Qual é a facilidade? pela exibição de educação de RALO. Eu sou o serviço de RALO, para o produto de RALO, para as máquinas que oferecem, para a atividade de RALO, para a indústria de RALO. Agora, a cooperação é o RALO, e nós temos a parte do empresário de RALO, para a indústria de RALO, para a indústria de RALO, para a indústria de RALO. Música